Tem 27, processo 48.500.548.2013.78 Pedido de reconsideração interposto pela CELG distribuidora CA em face da resolução autorizativa 4.320.2013 que autorizou a revisão da configuração dos conjuntos de unidades consumidoras e estabeleceu os limites de continuidade de serviços de distribuição de energia nos seus aspectos de DEC e FEC para os conjuntos da área de concessão da recorrente no período de 2014 a 2017. Diretor Lator, doutor Antra Peptoni. A resolução 4.320 de 5 de setembro de 2013 autorizou a revisão da configuração dos conjuntos de unidades consumidoras e estabeleceu os limites de DEC e FEC da CELG. Em setembro de 2013 a CELG encaminhou pedido de reconsideração à ANEL no qual solicitou a reforma da decisão contida na resolução 4.320 de 2013 com base nos seguintes argumentos. Primeiro, alega a CELG a ausência de reajustes tarifários por quase seis anos. Isso é pelo fato da CELG ter ficado um período demasiado inadimplente com os encargos setoriais e diante disso não poderia praticar o reajuste. Tem uma vedação legal. A empresa alega que ficou seis anos sem o reajuste e isso teria comprometido a aplicação de recursos em manutenção preventiva e corretiva diretamente relacionada à melhoria dos indicadores de continuidade. E alega também problemas na apuração dos indicadores de continuidade em anos anteriores teria afetado a definição de valores regulatórios dos anos seguintes, especialmente o do CICO. E pela nota técnica 27 de 14 de abril de 2014, a SRD examinou os argumentos apresentados pela CELG e encaminhou suas conclusões para a apreciação da diretoria colegiada. É o relatório. Já se manifestou? Inicialmente, observa-se que os limites para os indicadores de continuidade dos conjuntos de unidades consumidoras da CELG foram avaliados por meio da nota técnica 148, isso aí em 2013, e submetidos à análise e contribuição da sociedade na audiência pública que subsidiou o seu processo tarifário, que foi a audiência pública nº 62, que foi realizada de 20 de junho a 19 de julho. Em seguida, a nota técnica 205, que fez a análise das contribuições da audiência pública nº 62, apresentou a proposta final de limites a serem considerados no período de 14 a 17, e que foi aprovada pelo colegiado e resultou na resolução autorizativa 4.320. Conclui-se, portanto, que o rito previsto no processo de revisão tarifária das distribuidoras para o estabelecimento de limites dos indicadores de continuidade, ele foi devidamente observado. Quanto à alegação da CELG de que a não aplicação de rajos tarifários comprometeu a melhoria dos indicadores de continuidade, verifica-se não ter fundamento. As consequências das medidas punitivas aplicadas à CELG não devem ser consideradas no processo de definição de limites de DEC e FEC, já que foram aplicadas devido a inconformidades decorrente da gestão da distribuidora. Quanto ao aprimoramento do processo de apuração dos indicadores de continuidade, da mudança de sistema em agosto de 2012, os quais teriam resultado em elevação dos valores apurados dos indicadores de continuidade, a S.R.D. esclareceu que, no processo de estabelecimento dos limites dos indicadores coletivos, os valores propostos foram baseados em desempenho já antigo nos últimos anos por conjuntos semelhantes ao da CELG. Assim, a influência do desempenho da distribuidora é praticamente desprezível na definição dos limites, já que toda a análise de eficiência é baseada em análise comparativa de conjunto de distribuidoras distintas. Por fim, a nota técnica 205 da S.R.D. comparou os limites de distribuidoras da região centro-oeste e outras consideradas do mesmo porte da CELG. A comparação dos limites das distribuidoras permite concluir que os valores propostos pela CELG não distoam dos valores estabelecidos para outras distribuidoras conforme se depreende da figura 1 e da figura 2. Nós temos aqui diversas distribuidoras, cada linha e cada cor representa uma distribuidora e as barras representam a CELG. Desse modo, considerando que foi observado o rito adequado para o estabelecimento dos limites dos indicadores de continuidade e que esses limites estão em consonância com os limites das demais distribuidoras, acompanha-se a recomendação da S.R.D. pelo indeferimento do pleito. A partir de tal análise das considerações apresentadas no processo 48.500.0005.48.2013.78 voto por conhecer do pedido de reconsideração interposto pela CELG em faixa resolução autorizativa 4.320.20.2013 que estabeleceu então seus indicadores de continuidade e no mérito negar o aprovimento. Em discussão, em votação, eu voto com o relator. Também acompanha o relator. Proclamamos a decisão da diretoria por conhecer do pedido de reconsideração interposto pela CELG distribuidor S.A. em face da resolução autorizativa nº 4.320.2013 que estabeleceu os limites de continuidade dos serviços de distribuição de energia elétrica e no mérito negar o aprovimento próximo item.